Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TVSOL e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o ShopSOL. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Bota Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Elicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo. E passo, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, direiramente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, do Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp, 19 999994550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras, já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece se cuidar. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19 9 9163 5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de junho, no número 757, no centro. Telefones 3834 5522 ou 19 9 96 15 08 45. Refrimac, serviço especializado e peças. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 39 35 17 78 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 9 99 56 88 99. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo Disco Entrega nos fones 19 9 98 29, 1981 ou 19 9 97 37 87 46 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 92 08. Despachante, 19 38 94 25 88. E corretora de seguros é o número 19 9 8 3 0 5 0 7 7 7. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19 3 9 35 15 68 ou 19 9 9 2 6 6 7 7 6 5. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Venha conhecer a Casa da Picanha. Trabalhamos com pratos executivos e alacarte e também a nossa famosa Picanha no Richô, sendo preparada na mesa. E para você que não quer ou não pode cozinhar, mas gosta de comer bem, a Casa da Picanha também tem rutseri aos finais de semana. A Casa da Picanha fica na Rua Candelária, número 1781. Para mais informações, ligue para 19 9 9 1 77 47 31. Venham conhecer a Estação 7 Store. Aqui você encontra roupas femininas, bolsas, cintos, colares e moda evangélica. Peças elegantes e muito confortáveis. A Estação 7 Store fica na Rua Engenheiro Francisco Marcos I de Souza, no número 315, no Jardim Juscelino Kubitschek, em Indaiatuba. Estação 7 Store, há 3 anos, vestindo mulheres de bom gosto. CT Cruzeiro Indaiatuba, escola de futebol. Alunos de 3 a 17 anos, categorias masculino e feminino. Treinamentos manhã, tarde e noite e aos sábados pela manhã. Matricule-se já e ganhe seu uniforme totalmente gratuito. Mais informações, 19 30 16 68 68. Ou pelo 19 99 112 6333. Ou acesse www.cruzeiroindaiatuba.com.br. CT Cruzeiro Indaiatuba, a escola de futebol da família. Aqui, nascem os campeões. O que a palavra liberdade significa? A C-Cap Lanches é o melhor lanche da cidade. Além dos lanches tradicionais, nós convidamos você para provar o famoso X-Bruto e o Big Burger. A C-Cap Lanches está em dois endereços. Ligue para o delivery C-Cap Lanches pelos telefones 19 99 273 3232 e 19 99 581 6478. C-Cap Lanches, o melhor, o mais bruto e o mais Big da cidade. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia.